Eu não sei o que é ser negro, e muito menos o que é ser negro no Brasil. No último vídeo que eu fiz aqui, que foi sobre quanto custa o outfit, sobre esses jovens de classe média alta no Brasil, jovens ricos do Brasil, que estão vestindo roupas que custam milhares e milhares de reais, eu fiz um comentário aqui associando esses vestuários com traficantes, e algumas pessoas se sentiram ofendidas com esse comentário. Então eu quero pedir desculpas para essas pessoas, porque a intenção não era ofender ninguém, não era atacar nenhum grupo e nem estereotipar ninguém. Realmente não era a intenção. Mas eu quero vir hoje aqui para problematizar algumas questões, a gente analisar algumas questões, e talvez explicar um pouco qual foi esse comentário que eu fiz e de onde surgiu. Também não surgiu do nada, não surgiu do vácuo. Eu quero ver algumas estatísticas aqui de um estudo de 2017 chamado Atlas da Violência, que analisa a questão dos homicídios no Brasil, da violência letal no Brasil, do número de mortos, que cada vez aumenta mais. Eu fiz um outro vídeo falando sobre isso, que se trata sobre a origem da violência, e isso tudo acaba reforçando certos dados que eu passei naquela outra vez. Mas tem um capítulo muito interessante chamado Homicídios de Negros, é o quinto capítulo, no qual ele analisa as estatísticas de homicídios de negros no Brasil. É um grande percentual de negros assassinados no Brasil. 71% das mortes violentas no Brasil são de negros, de jovens negros, homens, pobres. Esse é um grande percentual de vítimas da violência no Brasil, e isso, de acordo com o estudo, está associado com questões socioeconômicas, está associado com a violência na favela, com falta de oportunidades, em várias outras questões que envolvem esse contexto, e que levam os jovens negros para a criminalidade e para a violência. Então, quando eu fiz essa associação com os traficantes e com esse vestuário, do quanto custa o outfit, desses vestuários caríssimos, eu nem pensei nos jovens brasileiros, pensei mais nos jovens americanos mesmo, porque essa é uma influência americana, uma influência que vem dos guetos norte-americanos, dos bairros pobres de lá. Tem um estilo de rap que é chamado de gangsta rap, que seria equivalente ao proibidão no funk brasileiro, que vangloria a criminalidade, que glamoriza a criminalidade, atos violentos, gangues. Então, esse estilo de vestuário tem uma grande influência desses movimentos, das gangues como os Crips, como os Bloods, que são gangues de Nova York, que são gangues que estão na costa leste e na costa oeste. Então, esse estilo aí não parte do brasileiro, parte dos Estados Unidos. Esse pessoal vai comprar lá nos Estados Unidos essas roupas, tanto que eles falam em dolls, que são os dólares que eles vão comprar lá nos Estados Unidos, que é uma moda urbana que acabou influenciando jovens que não fazem parte desse contexto. Então, esse é o primeiro aspecto que eu quero compartilhar com vocês. E o segundo, que eu acho que também tem a ver com isso, e é um tema que eu nunca trabalhei antes, nunca falei aqui antes, que tem a ver com a população cultural, que eu acho que esse tema também está vinculado com isso, porque eles pegam uma moda que é da rua, um estilo que é da rua, que é dos bairros pobres norte-americanos, e isso é assimilado pela indústria da moda e vendido a preços orbitantes, que esse pessoal que está nos bairros pobres jamais vai poder comprar. Eu tenho uma relação um pouco ambígua com essa questão da população cultural, porque acho que a cultura é muito fluida, mas em vários sentidos, em vários casos, serve também como uma forma de opressão, como uma forma de estigmatizar um grupo. Porque, por um lado, enquanto que esse tipo de vestuário ele é estigmatizado, ele é estereotipado num segmento, em outro segmento ele é considerado como se fosse cool, como se fosse muito bonito, como se fosse da moda. Então, é o mesmo caso do turbante também, é quando você tem dois parâmetros diferentes, para o mesmo estilo. Então, no caso, você vê esses jovens brasileiros usando, gastando uma fortuna para isso, e isso é muito legal, enquanto que um negro pobre, no Harlem, usando o mesmo estilo, é algo a ser criticado. O sociólogo Johann Galton escreveu um artigo nos anos 90 falando sobre a violência cultural, que seria um dos vários extratos de violência que existem para oprimir minorias, para oprimir certos grupos. A primeira delas é a violência direta, que é a violência física, de fato, quando a polícia desce o cacete e reprime minorias, ou quando invade a favela, ou quando, através de violência brutal, física, oprime certos grupos. Mas não apenas policial, também de qualquer outro grupo, seja estatal ou não, que perpetre violência contra minorias. O segundo nível seria a violência estrutural, que é quando instituições criam barreiras para certas minorias. Ou seja, quando proibir casamento gay, ou quando proibir que negros votem, ou quando cria obstáculos para a educação de certas minorias, seria uma violência oficial, mas que não é física, ela é social, ela cria barreiras para a ascensão social de certos grupos. O terceiro extrato seria a violência cultural, que é quando a cultura, quando a ideologia, quando a televisão, a mídia, justifica esses outros extratos de violência. Então justifica a violência direta e justifica a violência estrutural. Há vários casos de violência cultural, e uma delas, para mim, é essa apropriação cultural nesse caso. Quando você pega uma moda da rua, transforma em alta moda caríssima, e que veta acesso a esses grupos de comprar essas roupas, eles têm a moda deles ainda, continuam usando, mas a partir do momento essas roupas são muito caras e jamais vão chegar à mão dessas pessoas. Então é algo que se autoalimenta, continuam estigmatizando esse grupo, porque esse grupo não passa a ser legal, não passa a ser aceitável, as pessoas continuam atravessando a rua para fugir desses grupos, mas, por outro lado, quando você vê esses jovens no shopping center, usando suas roupas, isso passa a ser legitimado. Esses são os três pontos que eu queria tratar com vocês hoje. Eu realmente peço desculpa para quem se sentiu ofendido, a intenção não era estigmatizar os negros, não era estigmatizar algum grupo, mas realmente existe essa associação. Não é algo arbitrário, não é algo que surgiu do nada. Eu quero saber o que vocês pensam sobre esse assunto, se tem a ver com o que eu apresentei aqui para vocês, se realmente vocês conseguem ver a relação ou se não, podem deixar um comentário aqui, eu não tenho problema nenhum com crítica ou com o diálogo, deixo aqui embaixo. Vamos debater esse assunto. Deixa o link se gostou desse vídeo, assine o canal e aproveite também para apoiar o canal aqui. A ideia é fazer um curso de filosofia política nos próximos meses, então torne-se um parceiro do canal, aguarde sua participação. Um grande abraço para vocês e até mais. Tchau!